E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um tutorial E no vídeo de hoje pessoal, como vocês viram no título, vou ensinar vocês a como ver todas as publicações que você curtiu no Instagram Então pessoal, já aproveita e já se inscreve no canal, já deixa o seu like e fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar Então vamos lá, primeiro passo pessoal, vamos entrar aqui no Instagram Lembrando que meu app do Instagram está atualizado na versão mais recente pessoal Veio aqui o Instagram, carregou aqui a página inicial e aqui na tela inicial pessoal, vamos selecionar o nosso perfil no canto inferior direito Aqui onde fica a foto de perfil, você vai dar um clique, clicou, espera aí carregar o seu perfil E aqui no seu perfil pessoal, o que você vai fazer? Você vai selecionar os três tracinhos no canto superior direito, selecionei os três tracinhos E aqui pessoal, vamos na opção sua atividade, a terceira opção Selecionei sua atividade, apareceu aqui essas opções pessoal, um único lugar para gerenciar a sua atividade Você vai selecionar a opção aqui ó, interações, selecionei interações Apareceu os três opções e a opção que interessa para a gente pessoal, a opção de curtidas Então vamos selecionar curtidas e aqui está todas as publicações que eu curti pessoal Essas primeiras aqui são as mais recentes e por ordem né, as mais antigas ficando aqui mais embaixo É só você rolar a tela que você vai ver as curtidas mais antigas Bom pessoal, essa era a dica que eu tinha para vocês hoje Então se você gostou, se deu certo, aproveita e se inscreve no canal Deixa o seu like para dar aquela força e eu vou ficando por aqui E tchau, tchau